Eita, bora lá, então bora continuar com o Tecnico, esse é a Multiplication English, aqui da Ultimate Magic English, fator vezes fator da produtividade, e agora a gente vai começar sobre as propriedade, quase verdadeira ou falso, sendo 5 estrelas 5, 5 vezes 5, lembra? Então, a responda, então a, 5 vezes 5, eu falei que isso aqui é só uma observação, né? Você pode multiplicar 5 vezes 5, 5 vezes 5, 5.5, ou 5 estrelas 5, também é uma forma de representar a multiplicação, beleza? Item A, 5 vezes 5, é 25, beleza? E é uma operação matemática que chamamos de Multiplication, sim, multiplicação, item B, o sinal que indica a subtração é o mais, não é? Não, pera, subtração, a gente tá na multiplicação, ah, entendi, é uma pegadinha mesmo, ele colocou outras coisas que a gente aprendeu até agora no meio, então subtração é mais? Não, subtração é menos, né? Então é falso, ele quis perguntar de subtração, não pode, tem, o seu professor pode fazer isso, não se aprova, hein? Item C, 5 e 5 é chamado de Multiplicação, não, é chamado de Fatores, beleza? Então é falso, item D, o número 25, o nosso resultado final, é chamado de Produto na Operação, perfeito, esse é o nome dele. Só fiz uma pergunta totalmente, sim, perguntando, né? E a operação matemática é chamada de Vezes, não, Vezes no máximo, a gente poderia falar que é o x, mas também não. Falso, pega, as a cadeirinha, abra, 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 e vai para o nosso próximo exercício, item 5, verdadeiro ou falso? Responda, item A, 1 vezes 7 é igual a 7 estrelão, não, isso é falso, tá diferente, não, é verdadeiro. Aqui tá falando que é 1 vezes 7, é 7. Aqui tá falando 7 vezes 1, é 7. E 7 é igual a 7. Item B. C. 32 é igual a 8 vezes 4? 1. 8 vezes 4, 32. Perfeito. Então, 4 vezes 8, é 32. Tá vendo? Mudei a ordem só pra embaranar bem a sua mente, mas pra você já ir acostumando. E sim, é verdadeiro. C. 3 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12. Nossa. Você errou feio. Errei mesmo. E aqui a gente mostra o que a gente erra. Por isso tem que ficar com atenção. 3 vezes 3 é quanto, aluno? 9. Você já tinha prestado atenção, né? E 9 vezes 2 é 18. A gente erra, faz parte. Por isso que é importante revisar depois. D. 3 vezes 3, 9. Viu, aluno? Parabéns pra você. Valeu. E 9 vezes 2 é 18. Ah, e por que a gente fez aqui primeiro? Porque tá com parênteses. Então a gente tem que começar por aqui. E dá verdadeiro. Agora o e. Agora a gente tem que começar por onde? Por onde? Pelo parênteses. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 6 é 18. Verdadeiríssimo. Então agora aqui que legal. Se a gente associar esses dois primeiros ou esses dois últimos. Tá vendo que é igual? 3, 3, 2. 3, 3, 2. Só que a gente associou os dois primeiros e depois vai associar os dois últimos. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 2 é 18. 3 vezes 2 é 6. E 6 vezes 3 é 18. Então sim, verdadeiríssimo. E tem G. A multiplicação de elementos de números dentro do conjunto dos naturais. Resulta em um elemento de números naturais? Vamos ver. Abre lá. Quem quer? Pega 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. E fecha. Pega qualquer número. Vamos pegar 3 e 5. Vai dar 15. Que também é um número natural. Pega 2 e 1. Vai dar 2. Que também é um número natural. Pega 0 e qualquer outro também. Vai dar 0. Que é o próprio número natural. Então sim, é verdadeiro. Qualquer número dos conjuntos naturais. Multiplicado por outro número natural. Também vai dar um conjunto natural. Um número dentro do conjunto natural. Pega aquela carentina. Vamos ver aqui. Bora para o item 6. Bora finalizar essa aula com chave de ouro. Então a gente já vai ver agora as propriedades da multiplicação. A gente já começou a fazer aqui. Na verdade a gente já fez todas. Agora a gente só vai trazer em palavras. Comutativa. O que é comutativa? Você já está acostumado com essa palavra. É a ordem do Saturn. Eles não alteram o produto. Então é essa daqui. É a primeira. O número 1. É o elemento neutro da multiplicação. Olha que legal. O 1 que vai ser o elemento neutro. Não é o 0. Tá bom? Porque 9 vezes 1 é 1. E 1 vezes 9 é 1. Legal? Então esse aqui é o elemento neutro da multiplicação. E tem C. Na multiplicação de dois ou mais números naturais. O valor do produto sempre será um número natural. A gente viu isso. Quando a gente fez a última lá. A gente pegar qualquer número de um conjunto natural. Multiplicar vai dar um conjunto naturais. Isso se chama fechamento. É o mesmo lado da adição. Essa fechamento aqui é muito peculiaridade. Tem livro que nem traz isso. Mas eu coloquei aqui. Vai que cai na sua prova. E tem D. Na multiplicação de três ou mais números. Lembra aquele último lá que a gente faz aqui? Se você associar aqui ou aqui. Vai dar associar. E não colocar o nome associativa. E sim. O resultado não se altera. Lê aí com calma. Lê o D? Beleza. E tem E. Então esse aqui é o exemplo. Isso aqui na verdade é distributivo. A gente acabou não fazendo. Se você pegar isso aqui. Vai fazer três vezes dois. E três vezes cinco. Três vezes dois. E três vezes cinco. Isso se chama distributiva. É uma mais que tem na multiplicação. Que você vai usar D+. Por isso que eu também não abordei muito ela. Porque a gente vai fazer muito na expressão. O número é quando a gente chegar lá. Pode ficar tranquilo. Um passinho. Queria vez. Pega aquela canetinha. E dá o check lá atrás. Eu não dei. Check. E vimos agora a multiplicação. E bora continuar estudando demais.